E aí pessoas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como gravar um cover usando só instrumentos virtuais. Se você não toca nenhum instrumento ou não tem a possibilidade de gravar, de fazer a captação do seu instrumento, você pode usar instrumentos virtuais para gravar o seu som. Não tem desculpa. Se você não tem um microfone e uma interface de áudio, não tem problema, você vai conseguir gravar o seu cover também. Nesse vídeo eu vou fazer tudo no computador. Você também consegue usar instrumentos virtuais no celular, porém, se você tiver a possibilidade de usar instrumentos virtuais no computador, eu te aconselho a fazer isso, porque a gente consegue baixar instrumentos virtuais com bastante qualidade para usar no computador. E dar uma cara um pouco mais realista para a nossa música. Mas se você não puder, não tem problema. Faz isso usando o seu celular. Eu sempre mostro aqui no canal o aplicativo de gravação de música chamado Bend Lab e dentro dele você também consegue fazer isso que eu vou fazer agora no computador. Bom, então bora lá. Antes da gente ir para a prática e começar a gravar, a gente precisa resolver algumas coisas relacionadas a equipamento e tudo que a gente vai usar para fazer essa gravação. Nesse caso, a gente vai usar só instrumentos virtuais. Então, com instrumentos a gente não vai precisar se preocupar. Instrumentos reais, né? Um violão, um baixo, isso a gente não vai usar na música. Tudo que a gente vai usar vai estar dentro do computador ou do celular, se você for fazer isso dentro do celular. Mas, a nossa voz, a gente precisa fazer a captação com um microfone. Aí não dá para fugir, né? Só que, se você tiver um microfone, beleza. Ou você conecta o seu microfone no computador, desculpa. Ou você conecta o microfone no computador. Se você tiver uma interface de áudio ou se o seu microfone for um condensador USB, aí beleza, você consegue gravar direto no computador. Ou, se de repente você tem uma interface de áudio para celular, você pode fazer a captação da voz pelo celular, conectando o seu microfone no celular, e depois você exporta aquele áudio e manda lá para o seu projeto que você está desenvolvendo no computador. Isso se você estiver gravando no computador. Senão, você vai manter a sua voz lá no seu projeto dentro do celular. Mas, se por um acaso você não tiver um microfone, não se preocupa. Você vai conseguir fazer a gravação do seu cover da mesma forma. E como que você vai fazer? Bom, você vai gravar a sua voz usando ou o microfone do seu celular, ou se por um acaso você tiver um fone de ouvido que tenha microfone, e o microfone seja bacana, você pode usar ele para fazer a gravação da sua voz. E como que você vai fazer isso? Bom, se você está gravando a sua música no computador, depois que você terminar de montar a estrutura da sua música, exporta, joga lá no BandLab ou no seu aplicativo preferido de gravação, e aí você vai ouvindo aquela base que você já gravou, e vai gravando a sua voz com o microfone do celular, ou com o microfone do fone. Terminou de gravar a sua voz? Ótimo! Joga aquela base fora que você tinha colocado lá no celular, que foi só para você ter uma referência, para você gravar a sua voz por cima, você já pode excluir aquilo ali, e exporta só a sua voz, só a track de voz. Aí você pega aquela track que você exportou, e joga lá dentro do seu projeto no computador. Se você estiver gravando pelo celular, nem precisa fazer isso, né? É só gravar a voz direto no seu projeto. Bom, e é basicamente isso que a gente vai precisar de equipamento para poder fazer essa gravação. De um celular, se você tiver o computador também, ótimo, melhor ainda, faz o seu projeto no computador. Se tiver o microfone, ótimo, melhor ainda, usa o microfone para gravar a sua voz, mas se não tiver, usa o celular e está tudo certo. Então, se você tiver um computador e um celular, está ótimo, está resolvido, você vai conseguir fazer essa gravação. Poxa, mas eu não tenho o computador. Como eu falei para vocês, você também consegue fazer isso dentro do BandLab, ou de outro programa, ou de outro aplicativo de gravação de música, mas a gente não vai conseguir um resultado tão bacana quanto a gente consegue no computador. Por causa das limitações, né? Mas não vai ser isso que vai te impedir de gravar. Se não der para gravar com o computador agora, está tranquilo. Vai aprendendo a fazer no celular e quando você tiver a possibilidade, você migra para o computador para fazer gravações melhores ainda. Agora que você já sabe tudo o que você precisa para fazer um cover com instrumentos virtuais, a gente vai lá para o computador e vai começar a gravação da nossa música. Bom, então agora eu abri um projeto aqui no Reaper. Está praticamente em branco, eu só fiz algumas configuraçõezinhas, mas vou mostrar para vocês para poder gravar o nosso som cover. Eu estou usando o Reaper, esse programa de gravação, mas você pode usar o da sua preferência, beleza? Bom, então bora lá. Vou começar explicando para vocês uma coisa básica que a gente precisa saber da música, que é sobre o tempo. Em qual BPM a música que você vai gravar está? Aqui, no meu caso, eu coloquei 85 BPM. Não dá para copiar porque cada música vai ter o seu tempo. E como que você descobre? Bom, você pode colocar a sua música para tocar e se o programa ou o aplicativo de gravação que você está usando tiver o recurso de tap tempo, como no BandLab, por exemplo, você vai abrir as configurações do metrônomo lá no BandLab, aqui no Reaper. É só colocar o mouse em cima de BPM e aí você vai clicar no ritmo da música. E pronto! Você já vai ter aqui o tempo da música que você vai gravar. E por que a gente precisa fazer isso? Bom, quando a gente está gravando, a gente precisa usar um metrônomo para deixar tudo no tempo. E o BPM que vai ditar esse tempo da música. Se a gente grava sem BPM, tudo vai ficar meio perdido. Às vezes a gente vai correr ou vai tocar muito devagar. Então é importante usar o metrônomo e por isso a gente precisa configurar o BPM do nosso som. E a segunda coisa que eu fiz foi abrir uma track aqui e colocar um instrumento virtual para começar a gravar o som. A música que eu vou gravar chama Gosto de Ti e é uma música acústica. O violão é o principal elemento dessa música. Então eu já puxei um violão aqui para começar a montar a base desse cover. Eu estou usando o Ample Guitar, que é um instrumento virtual gratuito. E você pode baixar aí para você usar. Só não dá para usar no celular ou no BandLab. Mas se você estiver usando um programa de gravação, você vai conseguir usar esse instrumento virtual. Bom, então ele já está aqui habilitado na minha track. E eu também criei aqui já um espaço na minha track para mim começar a escrever a minha música. Eu não vou usar o teclado controlador para gravar e nem o tecladinho aqui do BandLab. A princípio eu vou montar aqui as notinhas com vocês para mostrar detalhadamente como que constrói uma música usando instrumento virtual. Porém, se você quiser gravar valendo, apertar rec e sair gravando, sair tocando, você pode usar esse teclado controlador aqui. No caso, esse daqui é o do Reaper. Ou você pode usar o seu teclado controlador físico mesmo para gravar. Bom, essa música que eu escolhi, ela começa só com o violão dedilhando alguns acordes. Então, para me montar esse violão, o que eu vou precisar é saber como que é esse dedilhado e também quais são os acordes usados. Eu estou com o violão aqui na mão e vou tocar para vocês esse dedilhado no tom original. Bom, a música se desenvolve baseado nisso. Depois, alguns acordes surgem ao longo da música, mas a introdução e a primeira parte, ela acontece dentro desse trechinho que eu acabei de tocar no violão. Vocês não me viram tocando, mas não tem problema, porque agora eu vou começar a escrever a música e vocês vão começar a sacar quais são os acordes que eu usei. Na verdade, quais são os acordes da música, né? Se vocês repararem, aqui do lado esquerdo tem um tecladinho que vai indicar quais são as notas. Então, cada linha dessa representa uma nota. Por exemplo, aqui eu tenho um dó e, por coincidência, a minha música começa em um dó. Esse dedilhado, o primeiro acorde desse dedilhado é um dó, pelo menos no tom que eu vou gravar. O primeiro acorde é um dó e as primeiras notas do dedilhado são um dó, Eu dei um zoom aqui para ficar mais fácil de mexer nas notinhas. Bom, então a primeira nota é um dó. As primeiras notas, na verdade, porque a música começa com duas notas tocando simultaneamente. Um dó e um mi. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ver por quanto tempo essas notas ficam tocando até ir para a próxima nota. A próxima nota é um sol, então eu vou vir até aqui no sol e vou escrever a próxima notinha. Talvez essa nota esteja muito longa, então eu vou dar uma diminuída nela e aí eu vou colocar a próxima nota e a gente vê como fica. A próxima nota é um mi de novo. Bom, esse é o início da construção da música e eu vou fazer isso agora até construir todo o riff. Bom, eu dei uma pausa aqui na gravação para poder construir o meu violão, porque senão a gente ia perder muito tempo nisso. Agora sim, ó, vocês já estão vendo todas as notinhas aqui e esse é o violão da música. Esse é o dedilhado inicial da música e, na verdade, a música inteira praticamente a gente usa esse dedilhado. Aqui embaixo eu também dei uma mexida na intensidade das notas e agora eu tenho o meu violão. Bom, e agora com o violão finalizado eu vou partir para os outros instrumentos. Como eu falei para vocês, o instrumento principal da música é o violão, mas eu vou colocar algumas outras coisinhas ainda aqui nesse cover. E eu vou fazer o seguinte, para esse vídeo não ficar muito longo, muito maçante, eu vou terminar de construir a minha música agora e no próximo vídeo eu mostro para vocês como que ficou, beleza? Bom, vocês viram aí um pouquinho da gravação do meu cover, eu não vou mostrar todo o processo nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo, mas não se preocupa, eu vou trazer mais vídeos mostrando o desenvolvimento dessa música e vou mostrar também o resultado final para vocês ouvirem como que ficou. Me fala aqui nos comentários se você já usa instrumentos virtuais nas suas gravações. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal, porque por aqui a gente sempre fala sobre gravação de música. Se quiser, me segue lá no Instagram também, o link está aqui na descrição e na descrição também está o link do grupo do Telegram, onde os inscritos tiram dúvidas, trocam ideias, trocam experiências, é bem bacana. Corre aqui no link para você também fazer parte desse grupo. Bom, e eu vou fazer o seguinte, quando a parte 2 desse vídeo sair, eu vou deixar o link aqui na descrição, então dá uma olhada. Se a parte 2 já saiu, o link vai estar aqui, é só você clicar para continuar acompanhando o processo de gravação desse cover só com instrumentos virtuais. Bom, era isso por hoje e até a próxima! E até a próxima! E aí E aí